Boa tarde, crianças! Vamos lá para mais uma aula juntinhos por aqui? Então, bora comigo! Hoje, nós vamos trabalhar a matemática na aula de número 84. Então, peguem o CA e abram as páginas 45 a 48. Coloquem a data de hoje, ok? Então, bora comigo! Página 45, unidade 9, a gente vai fazer algumas atividades de fixação sobre o que aprendemos em medidas, números e operações. A gente já sabe que para medir, a gente precisa de alguns instrumentos que nos apresentam medidas convencionais, medidas padrões. Que é a régua, o metro, a fita métrica, a trena, não é mesmo? Então, na atividade 1, a moça, a professora, ela está usando uma régua para medir. Desculpa, ela está usando um metro para fazer a medição das crianças. E esse metro tem exatamente um metro. Então, vamos lá! Observe a ilustração a seguir e marque com o X as crianças que medem mais de um metro. Então, vocês estão vendo que tem uma linha aqui, ó, pontilhada? Um metro está marcando aqui, exatamente na altura dessa linha, ó. O metro está aqui na mão da professora e a gente estica a linha de um lado para o outro, é o metro. Então, as crianças que medem mais de um metro, passaram dessa linha, não é mesmo? Quais crianças são essas? Você vai marcar com um X aí, tá? Dois. Descubra qual é a medida da sua altura e escreva abaixo. Com a ajuda de um adulto aí da sua casa, você vai pedir ele para te medir com uma fita médica ou com um metro ou uma trena e vai escrever aqui qual que é a sua altura, tá bom? Três. Você mede mais que um metro ou menos que um metro? São respostas pessoais, de acordo com a sua medida que você vai marcar o X aqui, ok? Quatro. Desenhe objetos em sua sala de aula que você acha que tem menos de um metro. A gente vai mudar um pouquinho. Não vamos desenhar objetos na nossa sala de aula. Você vai desenhar objetos que existem aí na sua casa, tá? Que você acha que tem menos de um metro. Por quê? Porque na atividade mais pra frente, a gente vai precisar de ter acesso a esses objetos. E se for objeto da sala de aula, você não vai conseguir medir depois, ok? Por isso que a Tia Andréia mudou para objetos que você tem na sua casa, que você acha que tem menos de um metro. Não vale medir agora, tá? É só suposição que você acha que tem menos de um metro. Então, você vai desenhar aqui e colocar o nome dele. A. Com quais instrumentos de medida você poderia medir esses objetos para saber se eles realmente têm menos de um metro. Então, a Tia Andréia falou no início da nossa aula quais são os instrumentos de medida que existem, né? Aí você vai colocar o nome deles aqui, tá bom? Letra B. Usando alguns desses instrumentos de medida, verifique se algum objeto que você desenhou tinha mesmo menos de um metro. Qual foi o objeto? Então, aqui nessa atividade B, que você vai precisar de realmente medir o objeto agora. Aí você vai ver se ele tem mesmo menos de um metro e vai colocar o nome desse objeto aqui. Pode ser um, mais de um, não tem problema, tá? Letra C. Meça outros objetos e escolha um que tenha exatamente um metro para desenhá-lo a seguir. Então, você vai medir outros objetos na sua casa, diferente desses que você já mediu anteriormente, e você vai escolher um que tenha exatamente um metro. Vai desenhar aqui e colocar o nome dele, tá bom? Cinco. Clara e sua avó estão produzindo cabanas para uma festa do pijama. Para fazer cada cabana, elas utilizam um tecido estampado retangular, esse aqui, ó, de dois metros de comprimento e um metro de largura. E precisam colocar uma fita em volta do tecido, ó, essa fita roxa, tá vendo? Quantos metros de fita elas vão precisar para cada cabana? Então, você sabe que aqui tem dois metros e que este lado é igual a ele. Então, se aqui tem dois metros, deste lado também vai ter dois metros, não é, pessoal? E o lado menor tem um metro. Então, se este lado de cá é igual a esse, aqui também terá um metro. Agora, é só você somar tudo e descobrir o resultado de quantos metros de fita que elas vão precisar para cada cabana. Vai fazer a continha e depois dar a resposta completa. Lembrando de início de frase, letra maiúsculo, e o final de frase, ponto final, ok? Letra B. Para fazer quatro cabanas, quantos metros de fita serão necessários? Represente sua resposta nas imagens. Então, as medidas estão aqui para fazer uma cabana. Então, você vai colocar essas medidas em cada uma desses retângulos de tecido aqui, tá? Se você já descobriu aqui o valor total de fitas que vai gastar para fazer uma cabana, é só você pegar esse valor e somar ele, repetir ele quatro vezes e achar o resultado, tá bom? E dar a resposta. Quantos metros de fita serão necessários para quatro cabanas? Serão necessários tantos metros de fitas para fazer quatro cabanas, ok? Seis. Destaque as fichas numéricas do material de apoio. Essas aqui, ó. Seiscentos e quarenta e oito. Então, essas mesmas fichas você vai destacar. Letra A. Registre aqui o maior número que você consegue escrever usando esses três algarismos sem repeti-lo. Letra B. Registre aqui o menor número que você consegue escrever usando esses três algarismos também sem repetir o número. Então, você vai reorganizar eles aí e formar o menor número. Em cima o maior, embaixo o menor. Letra C. Você consegue representar outros números com esses três algarismos? Escreva-os a seguir. Então, você vai escrever aqui todas as formas possíveis que você consegue formar com esses três algarismos, ok? Quais são os números que você consegue formar usando esses três algarismos aqui. Página quarenta e oito. Atividade sete. Laura e seu irmão Vicente escolheram um brinquedo da loja. O Vicente escolheu um brinquedo que custa sessenta e sete reais. E a Laura escolheu um brinquedo que custa trinta e dois reais. Então, agora que a gente já interpretou a imagem, vamos à atividade. Letra A. Pinte as peças do material dourado de azul. Pegue um lápis de cor azul para representar o preço do brinquedo de Laura. Então, você vai representar aqui colorido de azul o valor do brinquedo que a Laura comprou. Foi trinta e dois reais. Então, você vai colorir aqui no material dourado o valor trinta e dois. Duas unidades e três dezenas. Pinte as peças de verde. Vai pegar o lápis de cor verde para representar o preço do brinquedo de Vicente. Qual que é o valor do brinquedo de Vicente? Sessenta e sete reais. Então, você vai representar aqui no material dourado colorido de verde sete unidades e seis dezenas. Ok, crianças? Muito tranquila essa atividade. Muito gostosa de ter feito. Letra B. Complete a decomposição para descobrir quanto a mãe de Laura e Vicente gastou com a compra dos dois brinquedos. Essa aqui é a soma por decomposição que a gente aprendeu alguns dias atrás aí. vamos fazer aqui agora para a gente reforçar o nosso aprendizado. Sessenta e sete reais que é o valor do brinquedo do Vicente. Correto? Então, decompondo esse valor vai ficar setenta mais quantas unidades? E aqui? O valor do brinquedo de Laura é trinta e dois reais. Então, quantas dezenas que tem que colocar aqui? Que é igual a quantas dezenas mais duas unidades? Você vai só completar com os números que estão voltando, tá? Depois a gente vai montar a sentença matemática em forma de decomposição. Sessenta mais sete trinta mais dois. Unidade de baixa de unidade e dezena de baixa de dezena. Sete com mais dois? Nove. Zero com mais zero, zero. Seis com mais três vai dar? Você vai colocar aqui. Depois somar dezenas com unidades e achar o total. Letra C. A mãe pagou essa compra com uma nota de cem reais. Quantos reais ela recebeu de troço? Então, de acordo com o total que você achar aqui, você vai responder aqui. Quantos reais que ela recebeu de troço? Ela recebeu tantos reais de troço. Frase completa, letra maiúscula no início de frase, ponto final para encerrar a troca. Ok? A nossa aula de matemática hoje termina aqui. Hoje é quarta-feira. A gente tem prova de geografia. Mesmo? Vai começar hoje às 16 horas. e encerra amanhã, meio-dia. Fiquem atentos. A Tia Andréia vai disponibilizar a videoaula explicativa uns minutinhos antes de começar a avaliação, lendo e interpretando todas as atividades da avaliação. Tá? Prestem bastante atenção. Interprete. Ao realizar a avaliação, esteja acompanhado de uma dúvida. E só depois de rever tudo, verificar que tudo foi feito de acordo com o que você acha está correto, aperte o botão de finalizar para que o sistema entenda que você encerrou a sua avaliação. Ok? Beijos. Uma excelente avaliação para vocês. Continuem brilhando como vocês estão fazendo sempre. Tá bom? A Tia Andréia tem muito orgulho de ser professora de vocês e de ter a família de vocês como parceiros. Estão todos brilhando. Sem essa parceria de família e escola jamais conseguiríamos vencer toda essa situação. O meu muito obrigado a todos vocês. Tá? Fiquem com Deus. Boa tarde. Que sua tarde seja linda e abençoada. Beijos. Forte abraço. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.